Jogos Pan-Americanos de Lima, o Brasil conquistou seis medalhas na natação, três de ouro, duas de prata e uma de bronze. E um outro esporte que é promessa de pódio é o vôlei feminino, que estreia hoje à tarde contra Porto Rico. Carla Secato, muito bom dia. Vem um time renovado por aí, é isso mesmo? Oi César, bom dia pra você, bom dia pra todos aí no Brasil. A gente tá arrasando aqui no Pan de Lima. Exatamente, hoje a gente estreia com um vôlei feminino, tem chance de medalha, com uma seleção totalmente renovada. Mas a notícia que mais chamou a atenção foi a saída do técnico Zé Roberto Guimarães. Ele disse que esse é o último Pan dele e as Olimpíadas de Tóquio do ano que vem, as últimas Olimpíadas. Quem está aqui pra falar sobre o assunto, sobre a estreia do Brasil, a gente vai transmitir o vôlei, não é? Virna Dias, Virnão, minha amiga. Olha o tamanho dela, tem que ficar de ponta de pé. Virna, essa notícia pegou todo mundo assim meio em choque ou já era esperada a saída do Zé Roberto? Bom dia Carlinha, bom dia César, bom dia a todos aí no Brasil. O Zé Roberto já está há muitos anos na seleção brasileira, é o técnico tricampeão olímpico, né? Eu acho que ele tá pensando em renovar essa seleção, acredito que ele vai dar o substituto dele, deve ser o Paulo Coco, o auxiliar técnico dele. Olha a notícia fresquinha pra você aí, viu gente? Mas eu acho que ele tem muito amor pelo que faz. Acho um pouco difícil, né? Você jogou com ele, né, Virna, na Olimpíada? Joguei uma Olimpíada com ele, joguei quatro anos com ele no clube, um excelente profissional, entende muito de vôleibol e é um treinador que conhece o universo feminino, né? Porque trabalhar com mulheres... Não é fácil. Não é fácil, né? Ô, Virna, e você acha que a gente tem chance aqui no PAN? É uma seleção muito nova, né? Muitas caras novas. É, muitas meninas novas. As equipes estão vindo renovadas, né? Elas estão saindo do pré-olímpico. A única equipe que vem completa aqui, que é o que me preocupa realmente, é a República Dominicana, que está em outra chave, não está na chave do Brasil. O Brasil tem uma chave muito difícil. A gente tem a Argentina e tem os Estados Unidos, que são duas equipes fortes. Hoje é Porto Rico. Hoje é Porto Rico. Hoje é estreia. É uma equipe, teoricamente, mais fraca. Tem duas jogadoras experientes lá, que são as duas ponteiras. Mas o que me preocupa é você conseguir ficar entre os dois primeiros colocados da chave, né? Tá. A Virna vai comentar hoje o vôlei. A gente vai transmitir ao vivo na Record TV, às três da tarde, não é, Virna? Isso. E agora a gente vai ver junto o quadro de medalhas. Com tantas conquistas do Brasil na terça-feira, vamos ver como é que ficou o quadro de medalhas? Estados Unidos seguem na liderança com 62 ouro, 51 pratas, 44 medalhas de bronze e um total de 157 medalhas. O Brasil aparece na segunda colocação de novo, agora com 27 ouros, 22 pratas, 39 bronzes e 88 medalhas no total. O Canadá agora aparece na terceira colocação com 24 ouros, 40 pratas, 33 bronzes e um total de 97 medalhas. Em quarto lugar, o México com 22 medalhas de ouro e um total de 79 medalhas. E a Argentina é a quinta colocada com 17 medalhas de ouro e 52 medalhas no total. Vamos todo mundo torcer para que hoje a gente conquiste mais medalhas.